Deu? Então vamos fazer a festa. Alunos da Escola Municipal Lúcia Fácil acordaram cedo para um dia diferente. Uma aula prática de plantio de mudas de árvores. A ação é uma parceria entre a Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate, e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em alusão ao Dia da Árvore. Hoje nós estamos aqui na Unemate e com os alunos da Escola Lúcia Fácil desenvolvendo essa ideia neles da importância mesmo da árvore para a sociedade. E é muito importante que nós estejamos sempre conscientizando as crianças e fazendo atividades para que elas continuem com esse objetivo de melhorar a nossa cidade, cada vez mais arborizada, mais limpo, um ar mais limpo para toda a sociedade. Professores e alunos da universidade orientaram a garotada. Educar e conscientizar é o objetivo, tendo em vista a importância do meio ambiente para o mundo. Atividades como essa, principalmente trazer os alunos das escolas de ensino fundamental, ensino médio, para saber a importância da árvore, todo o produto que ela estava fornecendo. E foi bem interessante, muito boa essa oportunidade de estar trabalhando juntamente com os alunos. Agradecer a parceria também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, onde acabou fornecendo também aqui semente para estar auxiliando e passando para os alunos. E nós estamos aqui mesmo nessa parte de conscientizar, fazer um trabalho legal, principalmente as crianças, são essas que conseguem trazer a informação mais facilmente, assimilar facilmente e assim passar para os pais, passar para os coleguinhas a importância que tem a árvore e com que ela tem que ser plantada também. Os alunos adoraram a experiência e voltam para casa bem mais consciente da importância de reflorestar. A gente aprende mais sobre as plantas e que tem que saber plantar certo para as plantas. Não só plantar, mas sim cultivar o meio ambiente? Sim. Eu aprendi a plantar árvore e cultivar mais o meio ambiente. Aprendi que é plantar árvore, que é bom regar e fazer mais outras coisas com a árvore. E plantar em casa também, para a gente aprender mais com a árvore. Foi muito importante. Aprendi que as plantas fazem bem, faz oxigênio para nós, faz fotosíntese. Esta é uma das ações desenvolvidas com a parceria entre a Unemate e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Durante os próximos meses, outras parcerias e outras atividades devem ocorrer. Essa é um convênio, uma parceria que a gente está fazendo com a Sama, no nome do Renato e da Amanda também. Envolve outras atividades. A primeira delas a gente ajudou, auxiliou na campanha de coleta do lixo. A gente está auxiliando também em homenagem ao dia da árvore. E outras atividades serão desenvolvidas. A gente está pensando em fazer a ornamentação do campus, também em parceria com a Sama. Então é uma parceria bem produtiva. A Unemate, como todo órgão público, tem algumas limitações financeiras e orçamentárias. E a gente precisa buscar parcerias para a gente conseguir elaborar, deixar um pouco melhor o nosso espaço aqui. Então essa parceria é bem produtiva para a gente. Muito bem-vinda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.